Salve, salve galerinha do canal, estamos aí começando mais um videozão do canal, o canal mais fantástico do Brasil, o canal do Zóio 99, e a hora que nós estamos em postcard aqui, está um calor desgramado, e a gente resolveu ir dar uma refrescada, lá na represa do Cipó, e eu vou estar registrando a represa lá, não sei dizer que é a represa mais fantástica, espero que vocês gostem do videozão de hoje, quem for inscrito no canal, muito obrigado, quem não for, já vai escrevendo, já vai chorando o dedo no like, compartilhando, para fortalecer o canal do Zóio 99, certo? Então vamos lá galera, vou mostrar um pouco da pista também para vocês aqui, como faz para chegar lá, e assim que chegar lá, você vai ver que é o lugar mais top, topíssimo! Partiu a represa do Cipó, hein? A pistona aqui está meio devagar, mas vai lá, mas é para dar uma refrescada mesmo, dar uma claveada na mente, que hoje é um feriadão, 7 de setembro, mas vai lá ver como é que está a Lagoona lá, a represona aliás, porque lá é chique, a pista aqui não é das boas não, mas a vista é top, aí está eu, a esposa e a minha pretinha aqui, a Vitória, olha lá, já veio um mortandelão querendo apontar de qualquer jeito, lá, peguei isso no fraco, está movimentada a pista, e fica meio tremida, aí você tem descurro, porque está cheio dos buracos aqui, aí tem que ficar desviando igual coba coral, e vamos que vamos, né? Quando chegar ali tem que indicar a esposa ali, porque a esposa não sabe o caminho muito bem, aí vai mostrando para ela aí, aqui é uma rodovia meio movimentada, mas é de boa, só ir devagarzinho, sem pressa, que chega também. Não é a buraqueira, que trem mais que é a vara verde, lá não que está aquele carro lá, você quebra a esquerda. Aí, ó, teve meio que já está vindo de lá, porque aqueles ali, pelo jeito, estava lá, ó. Olha a galerinha ali, ó, quebrando aqui, mãe. Não, aqui é só entrar para dentro ali e já era. Ali tem casa. Não, mas você entra na mão de cima, lá. O que? Entra por lá, por cima. Eu não sei dirigir carro, até hoje não aprendi, então a esposa que está no piloto aqui. Mal é mal sem andar de motoca, mas de motoca eu sou bom, hein? Meio bração, mas vamos que vamos. Tem uma família ali, ó. Provavelmente deve estar na represa do Sipó também. Porque lá o trem é bom mesmo. O trem é top. O lugar aqui é bonitão. Vai devagar, mãe. Senão você já desconheca o canhambié aqui também. Aqui é a estrada de terra, mas a estrada está bem batidinha. Para dar fácil acesso para ir lá na represa. Eu faz tempo que eu não vou lá. Vai até ser uma surpresa para mim. Mas o que é bonito é... Porque o que é bonito não fica feio, né? Espero que vocês gostem do vadizão aí, ó. Porque entrar nesse lugar aqui é difícil, é meio complicado. Nossa Senhora. Agora deixa eu ver aqui. Quebra, quebra. Olha lá embaixo, pode ir reto, ó. Lá embaixo, ó. Lá embaixo é uma lagosona lá. Bem grandona mesmo. Lá, topíssimo. É lá. O lugar é bonito demais. Aqui é o sul das Minas Gerais. Aqui não tem para pós-carga, não. Pós-carga, divisa nova. Aí, ó. É o que arrebenta. É lá, filho, ó. Lá que é a lagona, lá. Top. Aí é grande. Chamei o Breno para vir. O Breno é meio cozidão. Não quis vir, não. Só gosta de jogar videogame. Velo, Rian. Quero nossos outros pretinhos também. Agora o Vitória já é mais cedinho. Agora pode sair. É mais encrenqueirinho. Já chamou para sair num pinto azeite. O carro está no top. Vamos que vamos, né? Eu quero mostrar essa lagoa aí. Porque muita gente vem refrescar ali. Final de semana. Olha lá. Subindo uns carros ali, ó. Provavelmente os caras estavam lá refrescando também. Porque aqui deve estar uns 40 graus. Nada melhor que as águas para a gente refrescar mesmo. Água boa, água pura. Não, chegou ainda não. Está perto de um bolo bom, hein, mano. O caminho aqui, por ser estrada de teto, parece que está até melhor com asfalto ali. Porque os asfalto ali tem uns buracos, tem umas panelas. É perigoso. Arrebentar com os pneus dos carros, de moto, dos veículos. Agora está de chão batido aqui. Está batidinho, está de boa. Está menos ruim, olha lá. Tem mais gente parada ali, ó. Provavelmente estava na lagona lá. Aqui vem bastante gente. É movimentado. Mais dois carros aí, mais dois vindo ali. E vamos que vamos. Vida que segue. Tem bastante gente ali, viu. Está lotado. Pelo jeito. É para ali, ó. Tem bastante gente. Está chegando mais nóis para somar ali, né. Porque, ah, nós não perde nada. Mas é. Mas é do movimento. Movimentou, nós está no meio. É nóis. Nossa senhora. Bateu uma pedra no fundo do carro aqui, mas não é nada não. Jesus. A moeda está até suando aqui. Porque você quebra a direita, moeda. Vai dar tudo certo. Certeza. Certeza absoluta. A moeda está meio acanhada aqui. Aqui mesmo. Pode ir. Pode ir aqui que vai dar certo. Nossa senhora. Pode ir, ó. Que medão. Que medão. Cantou até pneu. Isso mesmo, moeda. E aí vai para a vida. Está danalina total. Tem que pegar o pneu. Não, o pneu está de boa. Aí, ó. Vamos chegando. Aí, ó. Já para. Deixa eu ver. Para aqui atrás desse carro aqui, ó. Para atrás desse carro aqui. Já é. Não, para aqui, ó. O carro foi direto. Pode ser parque mesmo, mas vai dar. Mas eu vou ficar no meio da pista. Vou dar a centralizada com a esposa aqui. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri